Eu sou o Homem de Ferro! Cara, o tornado descer com uma faca! Droga, eu tô ferrado! Agora você me irritou! Eu sou o único durão aqui! O que é que foi isso? Eu não gostei! Olha só isso aqui! É uma garra de lagosta! Olha só, já tem muito problema! Eu não precisava disso! Olha, não me irrite. Não ia gostar de mim quando estou zangado. Há aspectos da minha personalidade que eu não consigo controlar. Pelo menos uma vaca não caiu nele! Tchau! Tchau!